Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ha 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 ha! Sooo! I'm a panda! Turn it up! Need a boost? Need a boost? You're not dead. You're not dead. Ooh! I'm dead. I'm dead. Let's go! I'm dead. Put up, go! Ha ha! Ha ha ha! Oh! There's a lot of damage... O que é isso? Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau.